Fala pessoal, eu sou Spencer, Biotecnologia News está no ar, uma produção do canal Innova Plus. Hoje é 18 de fevereiro de 2023, com notícias sobre biotecnologia em postagens disponibilizadas na internet no período de 10 a 17 de fevereiro. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal, aqui mesmo no YouTube, rápido e é grátis. Se você já está inscrito, então massa, ajude-nos, divulgue nosso canal, queremos chegar aos mil inscritos. Já passamos da barra de 200, chegamos lá rápido. E também não deixe de apertar o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezenda de novos vídeos sobre ciência, tecnologia e inovação. Uma maneira mais rápida de você ficar antenado com o tema. E não deixe de curtir e compartilhar os vídeos que gostar em suas redes sociais. Sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso canal e melhora o engajamento do nosso trabalho. Os destaques de hoje são os seguintes. 14 de fevereiro de 2023, o FMG terá laboratório único no Brasil para a produção de terapias para doenças raras. Disponibilizado no portal da Universidade Federal de Minas Gerais. E ainda, 15 de fevereiro de 2023, Perspectiva Global. Start-ups em biotec e farma. Portal Medicina S.A. Hoje nós teremos nove postagens. Vamos a elas. A crítica.com 10 de fevereiro, o setor termoplástico do PIN pode se beneficiar de biotecnologia. Dentre os segmentos industriais mais relevantes do Polo Industrial de Manaus, o PIN, alguns destacam-se pelas possibilidades de inovação em seus processos fabríceos. O setor termoplástico, por exemplo, é um dos que mais podem se beneficiar do avanço da biotecnologia para o desenvolvimento de produtos e a adaptação de seus processos, tendo por base a utilização de bioinsumos da região para tornar suas atividades mais sustentáveis e atender a diversas demandas internacionais. Campeão de notícias de Portugal, 12 de fevereiro, Academia do IPC debate criação de negócios na área de biotecnologia. Na terça-feira, 14, a partir das 17 horas, o INOPOL, Academia de Empreendedorismo do Politécnico de Coimbra, promoveu um webinar do ciclo Let's Talk com o tema Anticorpos de Ovos de Aves, como criar um negócio de base científica no setor biotecnico. Na iniciativa, participou Ricardo Vieira Pires, investigador, no caso pesquisador, do Laboratório de Biotecnologia Estrutural do Centro de Neurociências e Biologia Celular, CNC, da Universidade de Coimbra, Portugal. Universidade Federal de Minas Gerais, primeiro destaque de hoje, 14 de fevereiro. O FMG terá laboratório único no Brasil para a produção de terapias para doenças raras. O Instituto de Ciências Biológicas, ICP, da UFMG terá, em breve, um laboratório específico para a produção de medicamentos feitos por terapia genética voltado para o tratamento de doenças raras, como a síndrome de Dravet. O projeto, que cria uma plataforma biotecnológica baseada no uso da tecnologia CRISPR da CAS9, foi contemplado com financiamento no valor aproximado de R$ 2 milhões oferecido pela FINEP Inovação e Pesquisa, Empresa Pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. Coordenado pelo professor Antônio Oliveira, do Departamento de Farmacologia do ICB, o projeto visa a futura utilização para o sistema único de saúde. Mais uma vez, o FMG. 14 de fevereiro. Leveduras líquidas desenvolvidas no ICB chegam ao mercado. Desenvolvida no Instituto de Ciências Biológicas do ICB, a tecnologia de leveduras líquidas, usada para iniciar o processo de fermentação na produção de cachaça e cervejas artesanais, passou pelo processo de licenciamento. Será comercializada pela empresa Laboratório da Cerveja. O produto é o primeiro dessa natureza em Minas Gerais. Portal Marcos Santos. 14 de fevereiro. Estímulo à Biotecnologia pauta visita de acadêmicos da UFAM ao CBA. No início de fevereiro, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA, recebeu a visita de graduandos do curso de Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, que integra a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, Lina Biotec, criada para fomentar a atividade e estimular que mais jovens busquem uma formação superior na área, de forma a fortalecer este ramo de atuação. Medicina S.A. Segundo destaque. 15 de fevereiro. Perspectiva global. Startups em Biotec e Farma. A perspectiva de qualquer empresa de biotecnologia e farmacêutica para ter sucesso depende diretamente da sua visão e missão em um cenário global de negócios, com a construção de caminhos e pontes de integração nesta direção, com base em profissionais de alto conhecimento e experiências no planejar, implementar, realizar e atingir suas metas e resultados esperados comercialmente. Jornal Dia a Dia, 16 de fevereiro. Manejo Biológico com Biotecnologia, Microgel é assunto do Itaipu Rural Show 2023. Mais de 300 expositores estarão na 24ª edição do Itaipu Rural Show, feira agropecuária, que acontecerá de 15 a 18 de fevereiro em Pinhalzinho, Santa Catarina. Dentre eles, a Microgel, empresa 100% brasileira do ramo dos biológicos, terá um espaço exclusivo para apresentar a inovadora tecnologia que restabelece o microbioma do solo. J. 16 de fevereiro. O Tantan planeja lançar vacina contra Chikungunya em 2024. A primeira vacina contra Chikungunya a chegar à terceira fase de testes imunizantes desenvolvidos pela empresa de biotecnologia Valneva, em parceria com o Instituto Putantan, deve estar disponível no Brasil a partir de 2024. Essa é a previsão de médicos e cientistas que realizam estudos no país. Agência FAPESP. 17 de fevereiro. O Nesp seleciona alunos para o curso de mestrado em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista Unesco em Araraquara recebe até 27 de fevereiro inscrições para o Programa de Pós-Graduação de Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia. Essas foram as postagens de hoje de nosso formativo Biotecnologia News. Mais uma vez, não deixe de fazer sua inscrição no nosso canal. É rápido e é de graça. Aperte o sininho de notificações, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Acompanhe-nos e prestigie-nos nas nossas redes, Instagram, LinkedIn e também lá no TikTok. E mais, quer ter acesso ao conteúdo integral das postagens, o link para acesso delas está na descrição deste vídeo. Basta copiar e colar em seu navegador. Muito obrigado. Paz e saúde para todos. Até a próxima edição do Biotecnologia News.